Música Olha lá, o futuro chegou. Muitas das tecnologias que a gente tem visto hoje em dia parecem terem saído de Star Trek. Por exemplo, quando a impressora 3D começou a ficar famosa, muita gente aqui lembrava do Replicator. Música E hoje eu vou mostrar pra vocês uma tecnologia que lembra muito o Replicator. Ah, Star Trek sempre fazendo a gente ficar apaixonado pela ciência, ou pelo menos pelas oficiais de ciência. Aliás, tá aí uma coisa que Star Trek tava frente ao seu tempo. Apesar das roupas ainda serem um pouco sexistas, é muito legal saber que eles botavam as mulheres em altos postos de comando, principalmente os de ciência. Em alguns dos cursos e palestras que eu dou sobre a nova revolução digital, eu pego alguns aprendizados que a gente teve com esses últimos 20 anos de internet e mostro agora como nessa nova revolução alguns serão ainda mais potencializados. E essa tecnologia de hoje mostra muito bem em dois pontos. O primeiro é mais ferramentas e mais poder pras pessoas e consumidores. O segundo é menos controle e mais transparência por parte das empresas, queiram elas ou não. Então vou fazer um unboxing desse cara aqui, é o Sayo, tá rolando uma disputa legal do nome agora, então talvez o nome mude. Ele é um produto que nasceu no Kickstarter, ou seja, é financiamento coletivo. Eles pediram 200 mil dólares e conseguiram 2.7 milhões de dólares, quase 3 milhões de dólares. Ele é um espectrômetro, o que ele faz é espectrocopia, ou seja, basicamente é o estudo da matéria através da luz. Ele trabalha com várias frequências near infrared, ou seja, frequências próximas do infravermelho. Essa ciência começou em 1800 e bolinha com um físico alemão, olhando as frequências de luz do Sol. Ele descobriu que existiam vários buracos nessas frequências de luz. E mais tarde um químico alemão descobriu que vários desses buracos que se via no Sol também batiam com elementos da Terra. E é assim que a gente sabe, por exemplo, que tem sódio, que tem outros elementos no Sol, mesmo sem chegar perto dele. E o conceito desse parelho é exatamente a mesma coisa. O que eles fazem? Eles jogam várias frequências de luz no objeto e depois medem o que voltou dessas frequências. Ou seja, eles têm um emissor, mas também têm um receptor de luz. Com isso é possível bater com outros bancos de dados para poder identificar o que é o objeto, identificar um monte de características dele. Então é importante que ele tenha essas bases, por isso ele tem uma série de aplicativos hoje já preparados para isso. Esses aplicativos vão crescer bastante, não só porque eles vão produzir, mas porque todos os consumidores também podem produzir novas bases, não só consumidores, como empresas também, e podem inclusive vender esses aplicativos. Tanto é que eles brincam muito que eles querem ser o Google das coisas. Bom, vou fazer o unboxing aqui do Saio. Abri a... A embalagem. Adesivos. Cabinho USB normal. Aqui tem um adaptadorzinho que eu imagino que seja para fazer algum tipo de leitura. Esse aqui é para ler coisas pequenininhas como pílula, que eu já tinha visto nos vídeos deles. Deixa eu ligar ele aqui. Vou botar para carregar daqui a pouco, para a gente poder fazer mais teste. Eu tenho usado por um tempo, então esse vídeo eu fiz ele em várias partes. Eu senti bastante precisão nas coisas que eu analisei. Alimentos que eu comparei com a informação nutricional da embalagem bateu bastante. Tinha diferença de às vezes 2% ou 3% só. Dos aplicativos que eu testei, o único que eu achei que não funcionou foi o de taxa de gordura corporal. Apesar de eu ter analisado alguns amigos dando taxa de gordura bem baixa, ele deu uma taxa de gordura muito alta para mim, porque eu acho que com certeza isso está errado. Vou colocar também um iPad aqui. Ligou o aplicativo aqui. Vai dar um reflexo da luz, mas não se preocupem. Eu vou colocar aqui a imagem depois para ver melhor. Vou botar aqui uma pílulazinha para a gente poder começar os testes. Vamos lá fazer uma leitura aqui. Vou botar ele aqui. Muito bem. E aí deu resultado aqui. E é interessante que ele mostra o componente principal desse medicamento. Vamos colocar agora outra pílulazinha aqui. Vamos ver se ele reconhece. Fazer a leitura. E novamente ele reconhece aqui, nesse caso, é uma aspirina. Agora eu vou colocar um Tilenol aqui. Vamos ver se ele reconhece. Reconheceu. Botou o princípio ativo. Falou que tem também cafeína. Muito legal. Mais uma aqui que eu não sei o que que é. Já não lembro mais. Escaneando. Vamos lá. E... Muito bom. Achou aqui dois componentes ativos. Mais uma. Agora o AdView. Colocar aqui. Deixar ali no meinho. Escanear. Muito bem. E buprofeno. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Para fechar aqui, vou mostrar um pouquinho a curva de comparação dessas pílulas, só para vocês poderem ver a diferença entre elas. Bom, vamos começar a testar alguns alimentos aqui. Vou colocar o queijinho aqui. Botar ele para medir. Escaneando. Analisando. Muito bem. Então, 27% de gordura. Então, a cada 100 gramas, 27 gramas é de gordura. Também mostra quanto tem de água e quanto tem de proteínas. Colocar agora um queijinho quadradinho, também conhecido como polenguinho. Fazer a leitura aqui. Analisando. Muito bem. 11% de gordura, 10 gramas de proteínas e 71 gramas de água. Trouxe três iogurtes. E qual a diferença entre os iogurtes? Os três, um deles não é zero de gordura, o outro é zero gordura e o outro diz que não tem adição de açúcar. Então, não fica muito claro o que esses caras têm de gordura ou não. Mas, me deu a sensação de que o que estava sendo vendido não estava sendo entregue. Esse passado teve 4% de gordura. Esse aqui agora, vamos ver quanto tem. 7% de gordura. Vamos analisar mais um aqui. Iogurtes e grego, né? Esse com cobertura, com calda, né? Esse aqui deu 3% de gordura. Então, assim, eu notei uma diferença, mas que não dá pra dizer se é realmente diferente, porque a linguagem que é usada, né? Ah, não tem adição de açúcar ou zero gordura, mas, enfim, isso não deixa exatamente claro o que esses caras têm de gordura ou não. Tem aqui um tender fatiado. Escaneando. Analisando. Olha lá. 6% de gordura. Então, cada 100 gramas tem 6 gramas de gordura. E também me mostra aí, tanto proteína quanto quantidade de água. Pra frutas, vou medir aqui um tomate. Ele usa o índice dele de gostosura lá. É um índice internacional. Então, mede não só frescor, mas se a fruta tá docinha, se tá gostosa, enfim. Eu comi algumas frutas, eu dei a nota no índice, fiz a leitura e as leituras bateram bastante aí com o meu índice do que eu tava considerando bom ou não. Medi aqui o chocolatinho. Vamos ver. Ele mostra quanto tem de cacau no chocolate, né? Então, trouxe aqui um chocolate ao leite e um chocolate amargo. Então, ao leite deu 31%. Vamos ver quanto vai dar o amargo. 57%. Muito legal. Isso bateu também. Eu fiz a leitura em alguns chocolates. Os que tinham quantidade de cacau, a leitura bateu também com bastante precisão. Bom, pra finalizar, vou ler algumas frutas. Trouxe aqui três tipos diferentes de banana. Vamos ver o que ele fala de cada uma delas. Ele é a primeira. Scaneando. Vamos lá. 21 gramas. 21% de carboidrato. Vamos ver essa segunda aqui. 14% de carboidrato. E vamos ver a terceira. 15%. Então, realmente, tamanho não é documento. Eu me senti bastante ridículo usando isso aqui no supermercado. E as pessoas estranham bastante. Então, eu como não costumo ligar muito o que as pessoas estão achando, tudo bem. Mas é esquisito. Assim como foi quando eu comprei meu primeiro celular e comecei a usar ele na rua. Isso há muitos anos atrás. Aquele tijolão da Motorola. Então, era meio ridículo. Você se sentia meio cuzão se mostrando para os outros. Hoje é super aceitável. E no futuro a gente vai ver isso em tudo quanto é aparelho celular. Eles já estão fazendo uma versão do celular deles. Se a gente for olhar, nos nossos celulares já tem uma série de sensores. Alguns que antigamente eram muito custosos, como acelerômetro, giroscópio. As câmeras fotográficas estão bastante avançadas nos celulares. Muito em breve, acredito que uma boa parte dos aparelhos deve ter algum sensor parecido como esse. Então, vai ser menos ridículo. Até porque a gente já usa o celular para tirar foto de tudo quanto é comida e prato. Então, a gente já passou por essa etapa. Mas eu acho que o maior impacto, por enquanto, é dar mais informação para o consumidor. Mais transparência para tudo. Então, poder ver, por exemplo, se o iogurte tem gordura. Se a bolsa de couro que você comprou é realmente couro legítimo. Se a carne está fresca. Se a fruta é realmente orgânica, como estão prometendo. Mais para frente, talvez tenha aplicativo para você ver se a tinta do carro é a tinta original. Se esse carro foi pintado, se foi batido, alguma coisa assim. E até os mais sérios, né? Então, por exemplo, se você está participando de algum tratamento experimental. Imagina você poder descobrir se você está tomando placebo ou não. Então, esse tipo de controle vai ter que ser muito maior no futuro. Mais coisas também do nosso dia a dia. Por exemplo, identificar se as bebidas estão adulteradas ou contaminadas. Eles têm um leitor para a bebida que eles vão começar a vender em breve. Para agronegócio, acho que tem um uso bastante grande. Não só para as sementes, mas também para as plantas e frutas e tudo mais. Controle na produção de queijo e outros alimentos que passam por um processo de produção bastante controlado. A tecnologia que eles usam hoje vai de cerca de 700 nanômetros até mil e pouco. Espectrômetros profissionais chegam até 2.500 nanômetros. Então, isso ainda tem bastante para evoluir. Mas é uma evolução bastante factível, não só em custo, mas em tempo também. É só a gente olhar para as câmeras de celular e ver o quanto elas evoluíram nos últimos anos. Então é isso. Um aparelhinho muito interessante, muito legal. Ainda vou brincar bastante com ele. Espero que vocês tenham gostado. Abraço! Deu uma taxa de gordura muito alta para mim. Eu acho que com certeza isso está errado. Só pode estar errado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti